Bola na trave A bandeira no estádio é um estandarte Clona pendurada na parede do quarto Distrutivo na camisa do uniforme Que coisa linda é uma partida de futebol Bigas, bigas! Posso morrer pelo meu time Se ele perder, que dor imenso crime Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganha não adianta Não agaranta que não pare de derrar A chuteira veste o pé descalço O tapete da realeza é verde Olhando para a bola eu vejo o sol Está rolando agora, é uma partida de futebol O meio campo é o lugar dos traques Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante, o mais importante e emocionante É uma partida de futebol É uma partida de futebol O meio campo é a madeira de futebol Música Uma partida de futebol Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Bola na trave, não altera o placar Bola na área, ser em quem pra caber Se a bola na rede pra fazer o gol Quem não sonhou em ser o jogador de futebol A bandeira no estádio é um estandarte Lona pendurada na parede do quarto Distrutivo na camisa do uniforme Que coisa linda, é uma partida de futebol Big up, big up! Não posso morrer pelo meu time Se ele perder, que dor imenso crime Posso chorar se ele não ganha Mas se ele ganha, não adianta Não agar canta que não pare de berrar A chuteira veste o pé descalço O tapete da realeza é perdido Lendo para a bola, eu vejo o sol Está rolando agora, é uma partida de futebol O meio campo é o lugar dos traques Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante, o mais importante e emocionante É uma partida de futebol É uma partida de futebol É uma partida de futebol O bombeiro é um homem de elástico Os dois zagueiros são a chave do cadeado Os laterais fecham a defesa Mas que beleza, é uma partida de futebol Bola na trave, não altera o pancá Bola na área, sem ninguém pra capiciar Bola na rede, pra fazer um gol Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? O meio campo é o lugar dos traques Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante, o mais importante e emocionante É uma partida de futebol 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 É uma partida de futebol